Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito, muito que sim. Eu me encontro aqui no Modo 100 Santa Cruz, eu estou aqui no Setor Verde, certo gente? E eu vim até aqui a... e estou na Zyker Gin, certo gente? Muito boa a mercadoria deles, já lembrando pra vocês que é mercadoria diretamente do fabricante e com a excelente qualidade, gente, eles tem um diferencial a qualidade, certo? A mercadoria dele você vai levar tudo de alta qualidade, modelos bem diferenciados, certo? E com preço de fábrica, que eu vou mostrar pra vocês, tudo certinho aqui. Então eu sei que vocês amam esse vídeo, já vão deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, chamando a família, as amigas, porque é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente, tá bom? Olha só gente, já iniciando, mostrando aqui que ele fica numa localização muito fácil de chegar até ele, certo? Eles ficam aqui no Setor Verde e eles estão localizados aqui na Rua B, certo? No Box 49. Pra quem tá vindo, gente, é muito fácil. Eles ficam aqui, ó, vocês vão ver esse corredor, que é o corredor principal do Modo Sente, né? Do Setor Vermelho pra o Verde. Vocês vindo aqui nesse corredor, vocês vão vir até aqui, ó, na Rua B e vocês já vão ver aqui a loja deles aqui, que é o Box, né? Toda segunda-feira eles estão aqui com as vendas presenciais também pra quem tá vindo e fazer uma visita, ok? Então vamos iniciando, mostrando aqui pra vocês a mercadoria e o preço certinho. E olha só, gente, aqui tá o dono da mercadoria, que é Leonardo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo bem. E aqui, Leonardo, estão com muitas novidades, lançamento, com tendências. Isso, toda semana a gente tem lançamento. Você pode ver, a gente trabalha mais com o corredor. Tempo diferencial, aqui no Modo Sente, você vai encontrar aqui com a gente, porque são os gordados. Tudo primeiro, certo? Muito bom. E o bom por que envia pra todo o Brasil? Envia pra todo o Brasil, aceita notificação. Olha que bom. Tanto no presencial, como também à distância. Também à distância. Olha que maravilha, gente. E a partir de quantas peças envia? A partir de 10 peças a gente envia. Certo. Em discussão, transportadora, faz correio também. Correio, aéreo, não precisa. Olha que bom, gente. Então vamos mostrar a novidade. E o diferencial das peças dele é porque a gente tem bordados também, né? Olha só, a gente aqui no Modo Sente, a gente não encontra esses modelos aqui com esses detalhes embordados com correntes. E o preço, gente, é excelente. Você olha essa mercadoria aqui, vai pensar que o preço é lá em cima. Mas não, gente, é apenas R$25,00. Olha que barato, gente. Mas olha o detalhe aqui nos bordados. Olha, isso aqui, gente, não cai porque ele é a linha, ó. Não é apregado com cola, não. É com linha. Então não cai, tá certo? Tem as correntinhas também. Ele trabalha com o botão de primeira linha, né? De qualidade. Botão, zíper, tudo de primeira. Zíper, tudo de primeira, viu, gente? Só para ir crás. Certo. Também as costuras. Olha só isso. Um acabamento perfeito, né? A mercadoria dela é toda bem trabalhada, bem feita, bem costurada. E com o caprich total, toda padronizada com a marca, certo, gente? Porque são fabricação própria. E vocês vão levar essa mercadoria, esse short lindo aí para vocês arrasar nas vendas, custando apenas R$25,00. Tem numeração, eles? Eu acho que do R$36,00 é o R$44,00. Do R$36,00 é o R$44,00. Eu apertinho para vocês verem. Muito lindo aqui, é tendência. Estão super em gosto esses modelos com predaria. Muita gente procura e é difícil. A gente não encontra aqui. No Moda Center, aqui vocês vão encontrar. Apenas R$25,00, certo? Do R$36,00 até... R$44,00. O R$44,00. Tem esse outro modelinho aqui também, que ele já não tem a corrente. Mas tem todo com predaria à frente do shortinho. É todo com predaria. Olham só isso, gente. Focam bem. É assim, uma mercadoria bem diferenciada. Linda, linda, linda. Para você colocar aí na sua loja e ser um sucesso e um arrebento de vendas, hein? Apenas R$25,00, gente. Ele é o jeans de um melhor. É o jeans 100%. Muito bom. Olham só essas costuras. Um capricho, gente. Um acabamento perfeito. Olha só, gente. Qualquer modelinho fica de R$25,00. Tem esse outro modelinho também. Que está super em gosto. Com o desfiado no abanhado. Com o destruídozinho. Também no jeans 100%. Mercadoria excelente. A qualidade maravilhosa. Isso é um acabamento perfeito. A etiqueta dele é toda no couro. E toda padronizada com a marca. Para ver que realmente eles são fabricação própria, né? Tem a sua marca aqui por dentro. Toda padronizada. Toda padronizada também. Muito bom. E esse outro modelinho aqui está muito fofo. Ele fica com uma berguilha de botões, né? Muito lindo ele também. Vocês trabalham com um jeans 100%, né? 100%. 100%. Apesar dele ser com um jeans 100%, ele veste muito bem. Veste super bem. Até porque está super em alta o jeans 100%. Que é um modelinho que fica bem mais folgadinho. Bem mais confortável. Também tem aqui as saias. Com botãozinho coberto. Linda, maravilhosa. E também tem assim. Com berguilha de zip. É opcional para o cliente. Que fica o mesmo valor. R$25,00 apenas, né? Qualquer modelinho, veste os R$26,00 ao R$46,00, ao R$44,00. R$44,00. Também tem esses outros modelinhos aqui de short, né? São mais de quanto modelo que vocês trabalham? A gente trabalha mais com oito modelos. Oito modelos diferenciados. Tem sainha também assim, ó. Com faixa, né? Linda. E tem também um shortinho com jeans clarinho, né? Também. Olha que lindo, gente. Então, vem comprar aqui. E choca a sua loja. Porque eu sei que seus clientes e seus clientes vão amar a mercadoria. Com excelente qualidade. Quem compra, não deixa de comprar. Sempre volta e volta a ser cliente, né? Então, vem ser cliente. Quem ainda não é cliente, vem ser cliente aqui. Porque vocês vão se apaixonar com a mercadoria. Tem esse modelinho também. Fica o mesmo valor. Esse modelinho fica de R$20,00. Esse modelinho fica de R$20,00, né? Que é o mais básico. Certo. Que é o modelinho mais básico, certo? Mas também tem um aqui, o Salopete, né? Certo. Que fica de quanto? R$28,00. R$28,00. Eles têm esse nozinho que tá bem em gosto. Lindo eles, gente. R$28,00 apenas. Tem numeração, ele? Do R$36,00 ao R$44,00. Do R$36,00 ao R$44,00 também. Olha que bom, gente. Então, tá valendo muito. Esse tem Lycra, né? Esse tem na Lycra. Esse é com Lycra. Também de primeira. Gente, mercadoria assim. Sem sombras de dúvida. Excelente. E sem contar, gente, porque aqui a entrega é garantida com segurança pra todo o Brasil, né? Como ele falou, que entrega nas discussões. Transportadora, correio, via aéreo. Nota fiscal se precisar. Caso vocês precisarem também. Olha que bom, gente. Então, aceita cartão, no presencial, à distância. Então, tem uma facilidade aí pra vocês comprarem. Sempre tem um jeitinho. Então, vem comprar, vem garantir e vem garantir o seu estoque também aqui. Vem garantir aqui com as Aikidins. Eu vou deixar aqui o cartãozinho, né? Todos com WhatsApp de venda. Que é 81-9-8215-7376. 81-9-8215-7363. Ele tem o extra, que é Zay Kedin, certo? Vendas presenciais, né, gente? Como eu mostrei pra vocês aqui no Modo Centro Santa Cruz. Ele fica aqui no Setor Verde, na Rua B, no Box 49, certo? Então, entre em contato, dá um link, entre em contato, faça o seu pedido. E garanta aí sua mercadoria. A entrega dela é garantida pra todo o Brasil com segurança, certo? E já são parceiros do canal. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau, gente. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!